Se você está procurando um pneu novo para equipar o seu veículo do passeio Pneu Aro 14 Esse vídeo aqui vai te ajudar Em seguida aqui eu separei os melhores pneus R14 Para você equipar o seu carro Então já faz parte do mundo fácil clicando o botãozinho inscreva-se Se você ainda não é inscrito Deixe aquele super like Compartilhe esse vídeo com seus amigos Feito isso vamos conferir quais são os melhores pneus Aro 14 Para você equipar o seu carro Em terceiro lugar você tem aí o pneu da Michelin A Michelin ou Michelin é uma marca de pneus para carro de passeio número 1 em satisfação E entre vários modelos da Michelin O Energi XM2 é aquele que se destaca no mercado É um pneu relativamente inscioso Com uma ótima aderência em pista molhada O modelo apresenta novos compostos de borracha E consegue aumentar a durabilidade do pneu Além disso ele possui aí o preço aí Na média de outros pneus no mercado Já se você quiser comprar esse pneu Michelin Energi MX2 Pague para o seu carro Só você acessar o link na descrição do vídeo Para você comprar diretamente no site da Amos Combinado? Em segundo lugar na nossa lista a gente tem o Pirelli O modelo Cinturato P1 Esse pneu aqui acaba sendo um dos melhores pneus da R14 Que você encontra no mercado Ele possui uma boa resistência ao rolamento Possui sinônimo de economia de combustível E menor emissão de poluentes Além disso tem o índice Net-to-Air Que também é bem bom Além disso o preço médio dele também não se afasta muito Dos padrões aí de outros pneus no mercado A aderência em pista molhada Fica na letra E E o corrido de 70 dB Além disso ele aqui acaba sendo um dos pneus aí Mais comprados no mercado Se você quiser comprar o pneu Pirelli Centurato P1 O link se encontra na descrição do vídeo E aí primeiro para a nossa lista eu quero apresentar para você O pneu Continental Power Contact 2 O pneu Power Contact da Continental é líder aí da nossa lista Entregando bom desempenho em várias categorias Tanto em aderência em pista molhada por exemplo Quanto resistência ao rolamento Isso acaba proporcionando uma direção muito mais segura Para a pessoa que vai dirigindo E ainda por cima contribui para a economia de combustível Ele possui um índice Dread to Air aí de 480 maior da nossa lista Indicando aí uma excelente durabilidade Além disso conta com o preço mais acessível do mercado Sendo o melhor pneu Aro 14 custo-benefício da nossa lista Ele também tem uma boa taxa de ruído Esse pneu Continental é uma alternativa para a maioria dos motoristas Para você equipar o seu carro do passeio Já que ele possui um preço acessível E conta com uma boa durabilidade E é lógico que se você quiser comprar esse pneu Power Contact 2 da Continental O link se encontra na descrição do vídeo E também no comentário fixado Para você comprar lá no site da Amazon E aí, curtindo nosso vídeo de hoje Fala para mim o que embaixo nos comentários Qual o pneu da nossa lista é aquilo que você está pensando em comprar Ou então se você já teve experiência com algum outro tipo de pneu Conta para mim aí nos comentários que eu quero muito saber Aproveita, deixa aquele super like Faz parte do mundo fácil se você ainda não é inscrito Compartilha esse vídeo aí com os seus amigos Forte abraço e até o próximo vídeo Fala para mim Fala para mim